Hoje de ti estou ausente Mas não me sais da lembrança Estão sempre na minha mente Os meus tempos de criança Estão sempre na minha mente Os meus tempos de criança Hoje de ti estou ausente Mas não me sais da lembrança Eu sinto grande saudade E um enorme desejo De lembrar a mocidade Nos campos do Alentejo De lembrar a mocidade Nos campos do Alentejo Eu sinto grande saudade E um enorme desejo Os rachos de montadeiras Que cantavam nos trigás Suas cantigas brejeiras Eu não esquecerei jamais Os rachos de montadeiras Que cantavam nos trigás Eu não esquecerei jamais Beja-pias, baleizão, serpa, trindade e ferreira Beja-pias, baleizão, serpa, trindade e ferreira Oh mina de São Domingos, povo, amor, vida e gueira Beja-pias, baleizão, serpa, trindade e ferreira Beja-pias, baleizão, serpa, trindade e ferreira Oh mina de São Domingos, povo, amor, vida e gueira Cuba e vila de frades, ouro e que terra de história Cuba e vila de frades, ouro e que terra de história Vila 9 de São Bento, grandula, santa, vitória Cuba e vila de frades, ouro e que terra de história Cuba e vila de frades, ouro e que terra de história Vila 9 de São Bento, grandula, santa, vitória Figueira dos Cavaleiros, ter o guardem ao fundão Figueira dos Cavaleiros, ter o guardem ao fundão Figueira dos Cavaleiros, ter o guardem ao fundão Alverno e entradas Alverno e entradas, conhecidos e conceição Oh Elves, tu és cidade e Porto Alegre também Oh Elves, tu és cidade e Porto Alegre também É boa cidade e o nosso alento ajutá É boa cidade e o nosso alento ajutá Extremou-se e vila viçosa, de quem cruze a landoar Extremou-se e vila viçosa, de quem cruze a landoar Santa Susana também, de quem cruze a landoar Beicatela e Santo Aleixo, orata e vimeiro Beicatela e Santo Aleixo, orata e vimeiro Santana e cabeceiro Santana e cabeceiro, e arraiolos primeiro Bencatela e Santo Aleixo, orata e vimeiro Veiros e Vila Fernando, Souzele e São Vicente Veiros e Vila Fernando, Souzele e São Vicente São Romão é terra bela, é terra de boa gente São Romão é terra de boa gente Oh Elves, tu és cidade e Porto Alegre também Oh Elves, tu és cidade e Porto Alegre também É boa cidade linda e o nosso alento ajutá É boa cidade linda e o nosso alento ajutá Povo de Campo Maior Povo de Campo Maior, escutem com atenção Façam lá a nossa festa A mais linda da nação Povo de Campo Maior, escutem com atenção Povo de Campo Maior, escutem com atenção Povo de Campo Maior, eu volto a repetir Povo de Campo Maior, escutem com atenção 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 Alter do chão, terra linda De tradição amarelo Alter do chão, terra linda De tradição amarelo Tens uma linda pontinha De frente tens o castelo Tens uma linda pontinha De frente tens o castelo Tens uma linda pontinha De frente tens o castelo Alter do chão, terra linda De tradição amarelo Linda fila da mesquita Onde um dia lá cantei Linda fila da mesquita Onde um dia lá cantei Lá deixei muitos amigos Que eu nunca esquecerei Lá deixei muitos amigos Que eu nunca esquecerei Lá deixei muitos amigos Que eu nunca esquecerei Linda fila da mesquita Onde um dia lá cantei No meu modesto cantar Com inteira devoção No meu modesto cantar Com inteira devoção Na alegria lembrar Galveias do coração No meu modesto cantar Com inteira devoção Com inteira devoção Junto à igreja matriz Mostra a construção do tempo Junto à igreja matriz Mostra a construção do tempo Junto à igreja matriz O mais alto monumento Onde a vila tem raiz Galveias no coração Com trama de ponto sol Galveias no coração Com trama de ponto sol São rosas de estimação Montagem livre ao de sol São rosas de estimação Montagem livre ao de sol Linda fila da esperança Linda fila da esperança É rochas e degulados Linda fila da esperança É rochas e degulados São filas do Alentejo Para ficarmos enamorados São filas do Alentejo Para ficarmos enamorados Linda fila da esperança É rochas e degulados Passei por Vila Ruim Fui parar a São Fernando Passei por Vila Ruim Fui parar a São Fernando Encontrei lá bons amigos Levei o dia cantando Encontrei lá bons amigos Encontrei lá bons amigos Encontrei lá bons amigos Levei o dia cantando Passei por Vila Ruim Fui parar a São Fernando Passei por Vila Ruim Unheira e Alpalhão Oh linda vila de Gafe Unheira e Alpalhão Terra de Mulheres Bonitas Lá deixei meu coração Terra de Mulheres Bonitas Lá deixei meu coração Terra de Mulheres Bonitas Lá deixei meu coração Oh linda vila de Gafe Unheira e Alpalhão De Santo Aleixo a Souza Do Cano a Casa Branca De Santo Aleixo a Souza Do Cano a Casa Branca São terras de gente boa Gente simples, gente franca São terras de gente boa Gente simples, gente franca São terras de gente boa Gente simples, gente branca De Santo Aleixo a Souza Do Cano a Casa Branca Passei a Vila de Nisa Fui parar ao Gavião Passei a Vila de Nisa Fui parar ao Gavião Vi lá os olhos castanhos Fez perder meu coração Vi lá os olhos castanhos Fez perder meu coração Vi lá os olhos castanhos Fez perder meu coração Passei a Vila de Nisa Fui parar ao Gavião Santarei tu és Rainha Rainha do Ribatejo Santarei tu és Rainha Rainha do Ribatejo Tu tens as portas do sol E ao lado tu tens o Tejo Santarei tu és Rainha Rainha do Ribatejo Almeirinho e Alpiaça São terras de tradição Almeirinho e Alpiaça São terras de tradição E como bom português Lhe canto do coração E como bom português Lhe canto do coração E como bom português Lhe canto do coração Almeirinho e Alpiaça São terras de tradição Alto Pinheiro Ramudo Lá em cima Lá em cima canta a pega A espira a minha mão Mais mansa que uma borreira Mais mansa que uma borreira Queres tu queiras ou não Moralinha além de Jana A espira a minha mão Música Ai não porque não Ai não porque não Ai não porque não é idio Alto Pinheiro Ramudo É alto é alto é alto é alto é alto é mal de subir Ai não porque não Ai não porque não é idio Alto Pinheiro Ramudo é alto é mal de subir Alto Pinheiro Ramudo Lá em cima canta a pega A espira a minha mão Mais mansa que uma borrega Mais mansa que uma borrega Queres tu queiras ou não Queiras tu queiras ou não Moralinha além de Jana A espira a minha mão Passei pela tua porta Estavas a janela a rir Não pensavas tu amor Que eu me queria divertir Passei pela tua porta Estavas a janela a rir Não pensavas tu amor Que eu me queria divertir Alto Pinheiro Ramudo Lá em cima canta a pega A espira a minha mão Mais mansa que uma borrega Mais mansa que uma borrega Queres tu queiras ou não Moralinha além de Jana A espira a minha mão Da minha janela a tua É o salto de uma cobra Quem me deras já chamar A tua mãe minha sogra Da minha janela a tua É o salto de uma cobra Quem me deras já chamar A tua mãe minha sogra Alto Pinheiro Ramudo Lá em cima canta a pega A espira a minha mão Mais mansa que uma borrega Mais mansa que uma borrega Queiras tu queiras ou não Moralinha além de Jana A espira a minha mão Maria Malveira Aqui estou ao teu lado Fazendo ciúmes ao teu namorado Ao teu namorado Ao teu amorzinho Maria Malveira Dá cá um banjinho Maria Malveira À porta sentada Fazendo figura De mulher casada De mulher casada Sendo ela solteira À porta sentada Maria Malveira Maria Malveira Maria Malveira Ela diz Canta bem Ele é mais a fama Que a fala que tem Que a fala que tem Passa o rio A diana Diz que canta bem Ele é mais a fama Maria Malveira Maria Malveira À porta sentada Fazendo figura De mulher casada De mulher casada Sendo ela solteira À porta sentada Maria Malveira Rapazes e raparigas Pelos campos a cantar Andam a colher em espiga Oh meu lindo amor Para o pão não lhes faltar Não quero que passe a monta Nem à ribeira Lavar Só quero que me acompanhes Oh meu lindo amor No dia em que eu casar No dia em que eu casar Hás de ser minha madrinha Não quero que passe a monta Oh meu lindo amor Nem à ribeira Sozinha Qualquer linda rapariga Talvez por graça ou castigo Se vai apanhar em espiga Oh meu lindo amor Traz sempre um noivo consigo Não quero que passe a monta Nem à ribeira Lavar Só quero que me acompanhes Oh meu lindo amor No dia em que eu casar No dia em que eu casar Hás de ser minha madrinha Não quero que passe a monta Oh meu lindo amor Nem à ribeira Sozinha Uma de Maria Francisca Você diz que dá, que dá Uma manta de talheira Daquelas que usam lá Daquelas que usam lá Usam lá para Lisboa Com a de Maria Francisca Ai ai que mulher tão boa Ai ai que mulher tão boa Ai ai que mulher tão má Com a de Maria Francisca Você diz que dá, que dá Você diz que dá, que dá Você diz que dá, que deu Com a de Maria Francisca Com a de Maria Francisca Quem manda nela Sou eu Quem manda nela Sou eu Quem manda nela Com a de Maria Francisca Você diz que dá, que dá Uma manta de talheira Daquelas que usam lá Daquelas que usam lá Usam lá para Lisboa Com a de Maria Francisca Ai ai que mulher tão boa Ai ai que mulher tão boa Ai ai que mulher tão má Com a de Maria Francisca Você diz que dá, que dá Você diz que dá, que dá Você diz que dá, que deu Com a de Maria Francisca Quem manda nela Quem manda nela sou eu Quem manda nela sou eu Quem manda nela Ah, 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 ah Uma de Maria Francisca Você diz que dá, que dá Oh menina Florentina És a flor que o meu peito domina Ser amante Ser amante delirante Da viagem chegou neste instante Já cá está o tiroliro, liruliro, liruliro, lé Já cá está o tiroliro, liruliro, lor Já cá está o tiroliro, lirul Oh amor, tiroliro, lirul Abra as portas Oh branca flor, oh meu amor Lá de longe, perdo um dia Vem me ver Não me escrevas, já mais cartas Para mim que não sei ler Oh menina, florentina És a flor que o meu peito domina Ser amante delirante Da viagem chegou neste instante Já cá está o tiroliro, lirul, lirul, lé Já cá está o tiroliro, lirul, lor Já cá está o tiroliro, lirul Oh amor, tiroliro, lirul Abra as portas Oh branca flor, oh meu amor Lá de longe, perdo um dia Vem me ver Não me escrevas, já mais cartas Para mim que não sei ler Oh menina, florentina És a flor que o meu peito domina Ser amante delirante Da viagem chegou neste instante Já cá está o tiroliro, lirul, lirul, lirul Já cá está o tiroliro, lirul, lirul, lor Já cá está o tiroliro, lirul Oh amor, tiroliro, lirul Abra as portas Oh branca flor Oh branca flor, lirul, 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 lirul Ao romper de bela hora Sai o pastor da chupada Vem grita-me bem altas vozes Muito padece quem ama Muito padece quem ama Mais padece quem adora Sai o pastor da chupada Ao romper de bela hora Oh branca flor, lirul, lirul, lirul Oh minha mãe, minha mãe Oh minha mãe, minha amada Quem tem uma mãe tem tudo Quem não tem mãe não tem nada Ora viva, ora viva Ora viva quem chegou Estava para me ir embora E agora já me louco Ao romper de bela hora Sai o pastor da chupada Vem grita-me bem altas vozes Muito padece quem ama Muito padece quem ama Mais padece quem adora Sai o pastor da chupada Ao romper de bela hora O tomé mais eixo aqui na cara Caravo, caramba, dá-me isto uma zanga Foram os dois ao ortejo Foram os dois ao ortejo Diz o tomé pra Jaquina Caravo, caramba, dá-me isto uma zanga Oh Jaquina, dá-me um beijo 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 Volta à noite, à meia-noite Caravo, caramba, dá-me isto uma zanga Encontrei dois namorados Encontrei dois namorados Os estariam fazendo Caravo, caramba, dá-me isto uma zanga Ele fazia um cigarro E ela estava acendendo Ele fazia um cigarro E ela estava acendendo Ele queria amar de noite Caravo, caramba, dá-me isto uma zanga Que de noite ninguém vê Que de noite ninguém vê Todos sinais encobertos Caravo, caramba, dá-me isto uma zanga Só tu sabes e eu sei 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 Já vai o comboio novo Muito bem e bandeirado Se as bandeiras fossem doido Não trajava de encarnado Olí, olí, não trajava de encarnado Olí, olí, não trajava de encarnado Não trajava de encarnado Não dava vivas ao povo Muito bem e bandeirado Já lá vai o comboio novo Olí, olí, já lá vai o comboio novo Olí, 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 já lá vai o comboio novo Já lá vai o comboio novo Muito bem e bandeirado Se as bandeiras fossem doido Não trajava de encarnado Olí, 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 não trajava de encarnado Olí, 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 não trajava de encarnado Não trajava de encarnado Não dava vivas ao povo Muito bem e bandeirado Já lá vai o comboio novo Olí, olí, já lá vai o comboio novo Olí, olí, já lá vai o comboio novo Já lá vai o comboio novo Muito bem e bandeirado Se as bandeiras fossem doido Não trajava de encarnado Olí, 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 não trajava de encarnado Olí, 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 não trajava de encarnado Não trajava de encarnado Não dava vivas ao povo Muito bem e bandeirado Já lá vai o comboio novo Mesmo agora que chegou O Maltes de Pau e Manta Deixa-no estar em casa Lá na rua ninguém canta Mesmo agora que chegou O Maltes de Pau e Manta Fui guarda no Freixião A roda do Guadiana Fui guarda no Freixião A roda do Guadiana Metei uma torrinha Com uma espingarda de cana Fui guarda no Freixião A roda do Guadiana Eu fui guardiana abaixo Cortando as linhas à lua Ando a procura e não aço Terra linda igual à tua Eu fui guardiana abaixo Cortando as linhas à lua Festas de Campo Maior Tu para mim não tens rival Festas de Campo Maior Tu para mim não tens rival São as festas mais bonitas Que eu já vi em Portugal São as festas mais bonitas Que eu já vi em Portugal São as festas mais bonitas Que eu já vi em Portugal Festas de Campo Maior Tu para mim não tens rival Novos velhos e crianças Numa labuta sem fim Novos velhos e crianças Numa labuta sem fim Transformarão suas ruas Num verdadeiro jardim Transformarão suas ruas Num verdadeiro jardim Transformarão suas ruas Num verdadeiro jardim Novos velhos e crianças Numa labuta sem fim Eu sinto tanta saudade E me lembro De ti cidade sem par Da feira da piedade em setembro E das noites de lular Três planadas e as muralhas Obelgas e o lindo forte da graça E as raparigas que beijam tão bem Orgulho da sua raça Eu canto para ti, oh Elvas Cidade de todos nós Eu canto para ti, oh Elvas Vizinha de Badajoz Antiga e tão portuguesa Tão cheia de tradição Oh Elvas Estás com certeza Dentro do meu coração Fonte de Santa Lucia Tão bela E o teu lindo Polourinho A fonte de São Lourenço E o castelo Guardas com todo carinho Aceitonas tão gostosas Com as verdinhas Com o teu bacalhau dourado E as abeixas que tu tens Madurinhas São coisas do meu mercado Eu canto para ti, oh Elvas Cidade de todos nós Eu canto para ti, oh Elvas Vizinha de Badajoz Antiga e tão portuguesa Tão cheia de tradição Oh Elvas Estás com certeza Dentro do meu coração Fonte de Santa Lucia Tão bela E o teu lindo Polourinho A fonte de São Lourenço E o castelo Guardas com todo carinho Aceitonas tão gostosas Verdinhas Com o teu bacalhau dourado E as abeixas que tu tens Madurinhas São coisas do meu mercado Campo maior, terra boa Onde eu um dia nasci Campo maior, terra boa Onde eu um dia nasci Eu ando cá por Lisboa Mas não me esqueço de ti Eu ando cá por Lisboa Mas não me esqueço de ti Eu ando cá por Lisboa Mas não me esqueço de ti Campo maior, terra boa Onde eu um dia nasci Das terras de Portugal Todas com tanta beleza Todas com tanta beleza Tu pra mim não tens rival Pois és a mais portuguesa Tu pra mim não tens rival Pois és a mais portuguesa Tu pra mim não tens rival Pois és a mais portuguesa Das terras de Portugal Todas com tanta beleza O pastor Alentejano Tem seu cão por companhia Nos campos do Alentejano Nos campos do Alentejo Onde passa a noite e o dia Onde passa a noite e o dia Todos os dias do ano Tem seu cão por companhia O pastor Alentejano O pastor Alentejano Tem seu cão por companhia Nos campos do Alentejo Onde passa a noite e o dia Onde passa a noite e o dia Todos os dias do ano Tem seu cão por companhia O pastor Alentejano A noite ouvindo a raposa E o roxo e o doce e o pão A samarra e ceifões Encostada ao seu cajão Nasce o sol no Alentejo Nasce a água clara na fonte Nasce a iluminação A saudade da ladeira do seu monte O Alentejo O Alentejo é que é O celeiro da nação Nós somos alentejanos Somos da terra do pão Nós somos alentejanos E por nossa tradição Cantamos ao sol que nasce Para quem nos der Para quem nos der algo bom Na ladeira do seu cajão Na ladeira do seu monte O celeiro da nação Nós somos alentejanos Nós somos alentejanos Somos da terra do pão Nós somos alentejanos E por nossa tradição Cantamos ao sol que nasce Para quem nos der algo bom A ladeira do seu cajão A ladeira do seu cajão Amém. Amém.